Olá pessoal, minha entrevistada de hoje é a Luana Furlan, que foi aprovada no concurso TRF4 em sexto lugar para analista judiciário, área judiciária na região do Vale do Itajau, em Santa Catarina. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Quero agradecer por você ter topado vir a São Paulo para poder dar essa entrevista e para a gente começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade. Primeiramente, eu que agradeço de estar aqui, Thaís, pelo convite. É com muito prazer mesmo que eu venha dar essa entrevista, porque afinal a estratégia é que me possibilitou ter passado no concurso. Meu nome é Luana Vicente dos Santos Furlan, eu sou de Itajaí, Santa Catarina e tenho 34 anos. Sou formada em Direito, me formei no ano de 2006, então já faz algum tempo. E sempre me dediquei à área de concursos, embora tenha parado por um período e retomado, mas sempre gostei muito da área de concurso. É muito comum, né, para quem faz Direito, pensar em concurso público, mas é uma área que quando se pensa em concursos que exigem área especializada, sem dúvida nenhuma área do Direito é a mais abrangente, mais possibilidade de concurso, concursos para delegado, para tribunais, né, o que te levou à decisão da escolha de área, né, como que você fez para decidir para que área você queria prestar concurso público que fosse voltado para a área do Direito? É, eu tinha decidido parar de estudar no momento que eu casei, porque como eu sempre estudei para concurso público, então eu achava que não era muito compatível a vida de concurseira, que é bem difícil, assim, a gente dedica muitas horas para o estudo e tudo mais, com o casamento e como eu já tinha passado também num concurso público, eu exerço hoje o cargo de analista de licitações no município de Itajaí, então eu pensei que eu tinha encerrado a minha carreira de concurseira naquele momento, só que passados dois anos eu vi que faltava alguma coisa a mais e decidi voltar a estudar. Quem me ajudou na escolha foi até o coaching do Estratégia Concursos, porque eu estava muito na dúvida em qual área focar. A minha situação atual não me possibilita mais mudar para qualquer lugar do país, então eu precisava ter uma decisão certa com relação à área, me dedicar e também precisava ser um concurso que eu não precisasse me deslocar para muito longe da cidade que eu resido atualmente. Foi aí que nós decidimos, então, que eu me dedicaria para o concurso do TRF4, que era um concurso que estava por abrir o edital e tinha vaga para a área que eu sou formada, que é direito. E você comentou que já trabalha, né, então você precisou conciliar os estudos para o concurso público, com o trabalho, com outros projetos pessoais também? Sim, eu sempre, em toda a minha vida, eu trabalhei e estudei. E eu entendo, assim, quando às vezes as pessoas comentam ah, é tão difícil conciliar, realmente, assim, a gente pensa que é uma dificuldade muito maior do que para a pessoa que não trabalha, só que eu vejo isso também como uma motivação, porque nós também já temos a nossa estabilidade, já temos uma vida fora da área de concursos, né, então, na verdade, o trabalho, claro que ele toma um tempo do seu estudo, mas eu vejo que é algo totalmente diferente do estudar, então, no momento que você está trabalhando, você está até relaxando a sua cabeça e depois, quando você chega em casa, tem aquela força a mais para começar a estudar e seguir, às vezes, à noite ou à manhã inteira. Claro que, no meu caso, eu trabalho só no período da tarde, então, isso facilitou bastante, porque eu tinha a manhã toda livre para o estudo e à noite também. Então, foi assim que eu dividi meu tempo. Ana, você já comentou que não foi a sua primeira aprovação, mas foi a aprovação que marcou o seu retorno à vida de concurseira, né? Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Ah, é uma sensação indescritível, é algo realmente único, mesmo já tendo tido outras aprovações, e mesmo quando eu passei na prova da OAB, que foi uma aprovação, que não é aprovação, no caso, é aprovação, mas não tem competição, né? Eu lembro que eu fiquei, nossa, muito feliz. E dessa vez também, foi igual. Eu acho que a sensação não muda, assim, porque é uma conquista, é algo que você dedicou tempo, é um projeto de vida. Então, é algo que você pensa que talvez esteja inatingível, mas você conseguiu, sabe? Então, eu penso que essa sensação de ter conquistado algo que você dedicou tanto tempo é indescritível, é muito boa, vale muito a pena. Você comentou, né, que contou com uma ajuda profissional de um coach aqui do Estratégia, foi o Nick, né, que foi o seu coach, para a decisão de que área estudar, né? O que você aconselha aí para quem está em dúvida de que concurso fazer, que provas prestar? Quando que você acha que vale a pena fazer um concurso, quando ainda não é aquele concurso dos sonhos? Eu acho que sempre vale a pena, porque você se motiva a continuar estudando. Eu acho muito difícil estudar sem edital, porque você não tem uma perspectiva de quando será a prova, para quais matérias se dedicar, né, dedicar o seu tempo de estudo. Então, eu sempre fui da opinião que eu acho que, tendo o concurso, sendo mais ou menos uma área afim, eu acho que tem que fazer, eu sou dessa opinião. O Nick, ele me ajudou muito na escolha desse concurso em específico, porque eu estava na dúvida até se eu mudaria de área, né, saída um pouco da área jurídica e para a área fiscal, talvez. Ele falou, não, você já tem uma bagagem de estudo na área jurídica, eu acho que você deveria focar no TRF4, que está por abrir. É um concurso bom, salário ótimo, e depois, se você quiser mudar de área, ou fazer, ou até continuar para a área jurídica, para outro concurso, você continua. Eu achei muito assertiva, assim, essa resposta dele, que eu estava num momento de muita dúvida, naquele momento. Eu nunca tive dúvida para qual área estudar, mas naquele período da minha vida eu estava. E isso, para mim, foi fundamental. A partir do momento que nós decidimos, vai ser TRF4, eu foquei naquilo e fui até o final. Agora, eu penso que, quem está na dúvida, né, de qual área focar, eu acho que é muito importante se autoconhecer. Analisar mesmo o edital, ver para quais regiões que vai ter a possibilidade de nomeação, analisar salário, analisar se você se identifica com aquele emprego, porque também não adianta passar num concurso público simplesmente por ser um concurso público e você ser infeliz no que está trabalhando. Então, eu acho que toda essa análise é como quando a gente vai procurar um emprego na iniciativa privada. Você tem que se identificar com a empresa para a qual você vai estar prestando o trabalho. O concurso público, eu penso que é da mesma forma. Luana, você comentou que é casada, né, além disso, você tem filhos, a sua família te apoiou de forma geral na sua decisão de retomar a vida de concurseira, uma vez que você, inclusive, já possui estabilidade, né, já era servidora pública. É, filhos ainda não, mas casada sim. E eu sempre pensava muito no meu marido, eu pensava sim, porque ele me acompanhou, ele acompanhou os meus estudos enquanto nós namorávamos. E várias vezes ele foi a eventos sozinhos naquela época, mas nós éramos ainda namorados, então eu pensava que era mais fácil. Então, eu fiquei com dúvida se ele iria apoiar, mas não. Para a minha surpresa, ele me apoiou muito, inclusive, ele assumiu vários serviços da casa, justamente para eu ter mais tempo para estudar. E finais de semana, várias vezes, ele foi a eventos sozinhos. E isso me trouxe até uma tranquilidade, até mais do que antes, porque eu sempre fui muito, assim, ligada a amigos, família, eu não gosto de faltar aos eventos. E pelo fato dele estar indo, então ele estava nos representando, sabe? Eu fiquei mais satisfeita dessa forma. Para mim, dessa vez, o estudo não foi um fardo, como era das outras vezes. Foi algo leve. E isso eu acredito que foi, eu devo muito ao apoio que ele me deu. Essa sua retomada aos estudos dura quanto tempo até a prova do TRF4? É, foi tudo muito rápido, porque eu decidi retomar os estudos no feriado de 1º de maio. Foi um pouquinho antes ali, mas nesse feriado foi o dia que eu efetivamente comecei a estudar. Então foram 95 dias até o dia da prova. E foi pouco tempo. Se eu fosse realmente falar para alguém, ah, eu vou estudar 95 dias para a prova de analista, eu acho que a pessoa talvez sugeriria, não, vai com calma, que talvez você não vai passar. Mas não foi isso que aconteceu. Logo que eu comecei a estudar, eu já comecei com dedicação. Claro que eu tinha uma bagagem, eu já tinha estudado em outras oportunidades. E durante o meu estudo, eu percebia que eu estava relembrando com muita facilidade. Então eu já me empolguei, já pensei, olha, eu acho que é possível. E depois, logo que o edital foi lançado, aí eu realmente abandonei a vida social, só continuei com o trabalho, que é o meu sustento, e eu gosto muito de trabalhar lá. Mas o que era supérfluo, o que eu podia deixar para depois, eu fui deixando e consegui atingir o objetivo, porque realmente me dediquei bastante nesses 90 dias aí de estudo. Eu me lembro que na sua entrevista por escrito, que já está disponível no site do Estratégia Concursos, eu percebi que a sua retomada aos estudos foi meio por oportunismo, não foi isso? Você tinha comprado o material, acho que para o seu irmão, não foi isso? Foi. E esse é um dos motivos também, assim, que eu me apaixonei pela Estratégia, porque às vezes eu acho que é um gesto pequeno, que nos faz, assim, admirar tanto uma instituição, uma empresa ou o que for. Eu tinha comprado o material para o meu irmão, realmente, porque eu sempre incentivei a estudar, só que ele é da área de Engenharia Civil, então não é uma área voltada muito para concursos. E depois aí ele falou, mana, estou afim de começar a estudar para concurso. Eu, ah, então a mana compra o material, escolhe, e realmente contratamos o coaching também. Então ele conseguiu estudar por um mês, só que depois vieram os compromissos da faculdade dele, ele teve que largar os estudos para concurso, e eu fiquei pensando, nossa, eu vou desperdiçar esse material todo aqui. Mandei um e-mail para a Estratégia, depois a pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, e eles autorizaram eu usar o material do meu irmão. Então, com esse material disponível, eu pensei, olha, eu vou voltar a estudar e vou aproveitar o material. Então foi muito oportunismo mesmo, não que eu não quisesse, né, o TRF4, mas eu achava que o edital sairia só a final do ano, talvez em 2020. Então foi graças a essa situação que eu voltei a estudar com empolgação e com empenho. É o famoso quando tem que acontecer, quando é para ser, quando é para ser sua, essa vaga. Tudo conspira a favor, né? Tudo conspira a favor, né? Você comentou sobre o material de Estratégia Concurso, que foi o material que você utilizou, mas você só utilizou os PDFs, chegou a utilizar videoaulas também, para quem não conhece o coaching, de que forma que ele te auxiliou nos seus estudos. Quanto ao material da Estratégia, eu usei somente o PDF, e foi algo inédito também, porque apesar de eu sempre ter estudado para concursos, eu sempre fiz, eu sou da velha guarda, né, que é a época que só tinha cursinhos com videoaulas. Então eu tive dificuldade de me adaptar num primeiro momento ao PDF, mas ao assistir uma videoaula, eu pensei, não, realmente eu estou perdendo meu tempo, porque eu já sei essa matéria. Então bastaria relembrar. E pela leitura do PDF, a gente consegue ler muito mais material, então eu consigo abranger o conteúdo muito maior em menos tempo. Então, qual a estratégia que eu usei? Somente leitura de PDFs, do material em si. No início da aula seguinte, eu lia o resumo, então da aula que eu tinha estudado, antes da próxima aula, eu lia o resumo daquela aula anterior. Fazia os exercícios, cerca de 20 minutos de exercício, 40 minutos por dia. E foi assim que eu estudei, somente pelo material de estratégia. Então, era tanto o material escrito, quanto os exercícios, foi tudo pelo material de estratégia. Com relação ao coach, me ajudou muito na organização do tempo que eu teria que me dedicar para cada matéria. Então nós definimos uma certa carga horária para cada matéria, quais dias que eu ia estudar cada matéria, também definimos quais dias que eu faria a revisão. No caso, nós deixamos a minha revisão e recuperação de matérias só para sábado e domingo. Como eu tinha pouco tempo, eu tive que estudar todos os dias da semana. Foram só três meses também. Então, foi um período assim, foi uma tática de guerra mesmo. Era tudo ou nada. E o coaching, ele também me ajudou na questão assim, sempre tem alguns dias que nós não estamos muito animados para estudar. Ou algum dia que você fez um simulado e você não foi tão bem quanto esperado. Ou uma bateria de exercícios, que também você não atingiu o percentual de acertos esperado. E o coaching, ele me ajudou nesses momentos. Porque ele, não, você vai firme, você tem condições, você tem capacidade. Olha só, você já atingiu tantos por cento do material. Então, o coaching, ele te dá essa visão mais ampla do seu andamento. Porque ele também tem um parâmetro de comparação. Coisa que o aluno sozinho em casa não tem. Então, se eu estou estudando em casa, eu não tenho condições de analisar se eu estou melhor ou pior do que certas pessoas. O coaching, ele consegue te dar esse, olha, eu tenho experiência com alunos, não, você está muito bem, você está no índice bom, vamos firme. Então, isso para mim foi fundamental. Principalmente porque eu estava nessa retomada, então minha autoestima não estava lá, aquelas coisas. Eu estava me sentindo inferior a alguma pessoa, por exemplo, que estaria estudando já há um ano. E isso foi muito bom para mim. Estratégia com cursos, você já conhecia? Foi seu irmão que conheceu? E aí, ao pegar o material, ver o material, você conheceu? Eu já conhecia pelas redes sociais, porque eu gosto muito de acompanhar os professores, e até o Dudu mesmo, que é o coaching daqui. Eu me interesso muito por essa área de coaching. Eu já fiz, em 2011, eu fiz um curso de coaching, e eu sou apaixonada, né, pela estratégia, e a forma de abordar o ser humano. Então, eu sempre acompanho muito os professores do Estratégia. Mas, com relação a curso mesmo, eu tinha comprado apenas um, em 2015, que eu nem cheguei a usar, porque não era o concurso que eu estava focada. E aí, eu tive que acabar focando num outro concurso que acabou saindo o edital em cima desse. Então, eu não tinha realmente experimentado ainda. Como o meu irmão usou e gostou muito, eu pensei, olha, eu vou ter que experimentar, né? Vou ter que ver se realmente é isso tudo. E gostei. Gostei muito. Eu acho que tem uma didática muito boa, o material é muito bem escrito. Outra vantagem que eu vejo hoje no PDF, que eu não via antigamente, é a questão da atualização. Então, tinha atualizações no material que eram muito recentes. E isso você só consegue com o PDF, porque com o livro, até sair a próxima edição, aquilo já está desatualizado, né? Então, essa é a vantagem que eu vejo do PDF. Você comentou que trabalha na parte da tarde. Então, quanto tempo, mais ou menos, por dia você conseguia estudar isso durante a semana? E final de semana, qual era a sua carga horária de estudos? Eu consegui estudar no início, porque eu digo que eu fiz um mês, assim, de retomada mesmo, de adaptação. Então, nesse primeiro mês, eu estudei pouco. Eu consegui estudar, assim, 20 horas o mês inteiro. E aí, nos próximos meses, eu fui aumentando gradativamente. Na média de todos os 90 dias, deu em torno de 5 horas líquidas por dia. Mas aí, eu tirei também 15 dias de férias para estudar para o concurso, né? E aí, nesses 15 dias, teve dias que eu estudei 11 horas líquidas. Então, meu lema nesses dias foi vou estudar o máximo que eu consegui por dia. Não tinha uma carga horária máxima, mas tinha a mínima. No mínimo, eu tinha que estudar 80 minutos cada matéria. e duas matérias por dia, eu fazia. Então, dava 160 minutos de parte de teoria e mais 40 minutos de exercícios. E, além disso, a revisão do que eu tinha estudado no dia anterior. Era mais ou menos esse o meu período de estudo. Mas eu penso que a gente tem que estudar o máximo que consegue. Se você tem um tempo de intervalo de almoço, estuda naquele intervalo. Nem que seja um exercício, algo que vai ser mais leve para você, um resumo, ou algo que você já grifou, o importante é você não se colocar um limite máximo. Eu penso assim, eu fiquei em sexto lugar. Eu não tenho arrependimento. Ah, eu poderia ter estudado um pouquinho mais para ficar em quarto, ou em segundo, ou em primeiro. Eu fiz o meu melhor. Isso eu tenho certeza. E você chegou a fazer resumos, escrito à mão, fazer marcações, seu material impresso, ou você estudava virtualmente? Eu estudei tudo virtualmente. Foi também uma barreira que eu tive que quebrar, porque eu não tenho muito hábito de ficar na frente do computador, só realmente para o meu trabalho, que eu fico, trabalho no computador. E eu tinha um problema, assim, a vista cansava, né? Então, eu acabei comprando um notebook novo. No material do computador, eu mesma já grifava esse material. A maioria dos grifos era da mesma cor, mas alguns, os que me destacavam mais, assim, eu fazia numa outra cor. E o que eu acho que foi um diferencial foi que eu não fiz resumo escrito à mão, mas em todos os momentos que o PDF sinalizava decore, ou isto é muito importante, cai na prova, que tinha a corujinha ali informando que era algo diferente, eu já recortava aquilo do PDF e passava para um documento do Word. E ali, eu fiz mais de 150 páginas, desse jeito, de todas as matérias, e esse foi o material que eu usei depois para revisar. Foi algo muito bom, porque ali estava compilado tudo que era de mais importante nesse meu período de estudos. E, para a leitura de véspera de prova, foi muito bom e muito produtivo. Bem melhor, eu acho, do que se eu tivesse feito um resumo escrito, que demandaria mais tempo, e depois eu teria ainda que perder muito mais tempo lendo aquilo. Você comentou sobre a questão do coach, né? Eu acho que é um serviço bem interessante para quem quer mesmo saber como está o nível das outras pessoas, que é a experiência de alguém para ajudar no planejamento, né? E para quem também, às vezes, não tem aquela motivação de estudar sozinho, né? Eu, por exemplo, não gosto de academia. Então, todas as vezes que eu tentei fazer academia, eu contratei um personal. Porque, às vezes, o compromisso deixava de ser comigo mesma para ser com outra pessoa que estava esperando algo de mim, né? No caso do coach, ele colocava metas para você, tanto de número de questões a ser realizadas, de horas de estudo também. Esse exemplo que você deu foi perfeito, na minha opinião. Porque muitas pessoas me questionaram até. Por que você vai contratar um coach? Você é tão disciplinada? Realmente, eu sou disciplinada, eu sou organizada. Só que, nesse momento da minha vida, eu não estava 100% certa de que eu ia conseguir. Eu precisava alguém que acreditasse em mim e uma pessoa para estar ali cobrando meus resultados. E, como eu sou uma pessoa que não gosto de decepcionar ninguém, eu não queria decepcionar o coaching também. Então, ele pedia para eu enviar a minha planilha de estudos, tanto de tempo de estudo, da carga horária estudada, quanto do material estudado, quanto dos exercícios realizados e acertos. Então, todo esse material eu tinha que mandar para ele no domingo à noite. E, no mesmo momento, uma hora, duas horas depois, ele já me respondia, ele já dava um feedback de como tinha sido a minha semana. Então, no início ali, ele pegou um pouquinho no meu pé assim, ele, olha, acho que você consegue se dedicar mais, você só trabalha à tarde. E eu, né, me achando a pessoa mais sofrida do mundo, nossa, mas eu trabalho e tem tanta gente que não trabalha. Depois é que eu fiquei com essa, tive essa sensação mesmo de que o trabalho me ajudou muito. O que eu quero dizer é que o coaching, ele é uma pessoa que ele acaba te conhecendo e ele acaba entendendo os seus limites melhor do que você mesma. Porque ele é uma pessoa que está por fora da situação. Então, ele tem a condição de avaliar a situação como um todo, sem se fazer de vítima, né, do jeito que às vezes eu estava me fazendo no início e sem também supervalorizar os meus atos ou os meus resultados. Ele está com uma visão real do que está acontecendo. Então, isso para mim foi fundamental. Na realidade, a disciplina eu teria, talvez, a organização, sim, até elaborei planilhas diferentes da do coach para eu controlar porque eu gosto de ter tudo bem esmiuçadinho, assim, né, horas estudadas, quantas páginas eu vou ter que ler até a data da prova. Só que essa questão de mandar para ele todos os domingos o meu resultado, isso foi o diferencial. Eu acho interessante que você comentou sobre planejamento. Tem muita gente que acha que se planejar é uma perda de tempo, que você vai gastar muito tempo, às vezes, fazendo uma planilha. Tem gente que, às vezes, gosta até de uma planilha colorida, uma coisa mais bonitinha, mais organizada, até para entender o que está fazendo ali. Mas sem dúvida nenhuma, esse tempo que você se dedicava a fazer o seu planejamento foi um investimento, né? Talvez sem um planejamento você não conseguiria dar conta de tudo a ser estudado nesse prazo de 95 dias, né? É, esse foi um ponto bem importante que você mencionou, porque eu, no dia 19 de julho, foi a data que o NIC tinha dado para eu terminar até a aula 7. Eu vou dar um exemplo bem prático, porque foi bem, foi um marco, assim, na minha preparação. E eu estava prestes a chegar ao dia 19 e eu não tinha conseguido. Aí eu decidi montar uma planilha. Eu tenho um colega de trabalho que ele ama o Excel. Todas as melhores planilhas é com ele. Ele me ajudou a montar a planilha. Até o dia 7, quantas páginas que eu teria que ler do material em PDF, quantas páginas que eu teria que ler do VADMECOM, porque também é importante mencionar a lei seca, né? Que eu não tinha mencionado antes. Eu estudei também duas vezes o VADMECOM. E quantos minutos disponíveis eu teria para fazer esse estudo. Então, eu coloquei tudo isso nessa planilha. E uma outra planilha da aula 8 até a última aula de cada matéria. Com essa planilha, eu tive a condição de ver que eu necessitaria de 180 horas para terminar todo o material de estratégia. A primeira leitura. Então, isso para mim foi fundamental, porque eu coloquei mais foco. Então, se eu já tinha foco ali, eu coloquei mais ainda. Porque eu percebi que eu tinha que cumprir exatamente o planejado. Eu não poderia desviar. Foi a partir daí que eu neguei até almoço em casa de mãe. Eu falei, mãe, não vai dar porque hoje eu não cumpri a minha meta do dia. Então, por isso que o planejamento ele é importante. Sim, eu acho que é fundamental você saber aonde você quer chegar, quais passos que você vai ter que dar para chegar lá. Agora, o que eu acho que algumas pessoas fazem, que aí realmente eu acho que é perda de tempo, é um planejamento excessivo. Ou você não sair do planejamento. Você planeja, planeja, planeja e não consegue dar o primeiro passo. Isso sim, eu acho que é um erro. Ou às vezes você fazer uma planilha que até fala, mas você não consegue cumprir o que está ali na planilha. Então, acho que é importante ter esse equilíbrio. E para esse concurso especificamente, do TRF4, qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade como que você fez para superar? Foi fazendo uma planilha ali para dedicar tempo a mais a ela? Sim. Eu sempre tive dificuldade com o direito previdenciário. Embora seja uma matéria bem fácil, na minha faculdade foi uma matéria que nós não tivemos assim bons professores e então eu fiquei deficiente nessa matéria e aí quando a gente cria um bloqueio acaba tendo, levando a dificuldade para o resto da vida. E nessa prova específico, previdenciário era uma das questões discursivas. Então, eu tive que me dedicar realmente mais tempo a direito previdenciário. E aí que entrou também a planilha. Como eu vi que eu conseguiria terminar todo o material do Estratégia até dez dias antes da prova, eu pensei na semana do concurso eu vou me dedicar exclusivamente para a revisão e para estudar mais o direito previdenciário que era um dos temas de uma das discursivas. Então, esse foi muito bom. Aí eu assisti algumas videoaulas até da professora Adriana que fez especial aqui para a discursiva que me ajudou muito também na hora da prova. E eu acho que esse assim foi um diferencial grande também, porque eu consegui alavancar muito o meu número de acertos em previdenciário. A gente está comentando aqui sobre essas planilhas sobre a questão do coach você participou de uma transmissão aqui da Estratégia Concursos junto com o seu coach a gente sabe que muita gente na dúvida se vale a pena ou não contratar o serviço outras pessoas gostariam muito mas às vezes não tem condições não está passando por um momento financeiro que permita fazer a contratação do coach e para isso também a Estratégia disponibiliza um monte de vídeos vários vídeos gratuitos no canal do YouTube falando um pouco para como se planejar como se preparar para concursos públicos é óbvio que não é um vídeo personalizado que é o trabalho que o coach faz mas é um vídeo que você pode assistir e adequar aos seus estudos a Luana participou de um vídeo desse com o Nick que pode falar mais um pouquinho do planejamento de estudo dela então vale a pena conferir aqui no canal do YouTube né Luana? Ah sim, com certeza porque eu senti muito essa dificuldade no início da minha preparação questões assim quanto tempo dedicar a cada matéria quanto tempo eu vou me dedicar aos exercícios às revisões e nessa questão o coach me ajudou muito porque ele tem uma visão macro de tudo então esse planejamento que o coach nos ajuda a fazer é muito interessante e é muito eficaz agora também bem como você mencionou se a pessoa não tem condições de contratar um coaching ela mesma pode fazer o seu planejamento montar a sua planilha eu mesma já tinha feito algumas vezes por meio dos vídeos do Dudu que eles são muito esclarecedores ele ensina ciclos de estudos várias técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia e conseguir montar um planejamento que vai ser muito bom também para a sua preparação então vale a pena dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube para ficar mais fácil vai no site de busca digita aí estratégia, concursos planejamento de estudo tenho certeza que na parte de vídeos vai aparecer vários vídeos para você poder dar uma olhada ver aquilo que pode se adequar aos seus estudos e Luana como que foi a sua reta final de preparação apesar de que eu acho que foi tudo uma reta final mas se pensando na última semana de preparação você conseguiu ficar só por conta de revisão você tirou a última semana para descansar e como que foi véspera de prova também foi dia de descanso ou dia de revisão olha foi bem interessante porque eu consegui tirar férias na última semana antes do concurso então do sábado eu parei de trabalhar na sexta do sábado até domingo dia do concurso eu não parei de estudar nem um dia inclusive domingo de manhã no dia do concurso eu estudei também eu entendo que algumas pessoas até mencionam que é importante a gente descansar na véspera do concurso já fiz isso em outras preparações inclusive descansei na véspera não estudei mas nesse meu caso em específico eu tive 90 dias para estudar então não podia me dar o luxo de ir na véspera não estudar nada porque eu não tinha ainda terminado de ver tudo que eu precisava para o concurso então nesses últimos 10 dias eu fiz uma planilha de guerra e ali eu coloquei todos os minutos que eu tinha disponíveis no dia para estudar com todas as horas que eu demoraria para cada matéria para revisar cada matéria e eu consegui ficar só por conta da revisão mesmo nesses últimos 10 dias mas também estudando a parte das discursivas que eu não tinha me dedicado muito antes então fiquei me dedicando a assistir as aulas das discursivas enquanto estava lavando uma louça estava assistindo uma dica e foi assim que eu fiz nos últimos dias teve dias mesmo que eu estudei 11 horas líquidas nessa semana antes do concurso e no dia mesmo do concurso estudei 3 horas e meia ainda acordei bem cedo e estudei bastante parei ali meio dia para dar uma meditada almoçar e relaxada para a prova vejo que as respostas a essa pergunta elas variam tem gente que vai se sentir mais preparado estudando vai se sentir mais confiante na hora da prova e outros preferem descansar porque sabem que isso vai fazer diferença na hora da prova então acho que é se autoconhecer acho que autoconhecimento é uma palavra chave para todo concurseiro na hora de montar o planejamento na hora de tomar a decisão de quanto tempo estudar por dia eu vejo pessoas que comentam que eu tinha a meta de 8 horas por dia mas eu comecei a ver que dessas 8 horas 6 eu estudava 2 eu já não estava rendendo mais nada não conseguia decorar mais nada aprender mais nada então eu vejo que no seu caso também o autoconhecimento fez toda a diferença alto que muitas vezes não veio de você mesmo mas até do coach de te mostrar também que poderia ser diferente fazer diferente de forma que fosse proveitosa também sim com certeza porque no início eu até pensava que eu não seria capaz de aumentar a minha carga horária em razão do trabalho em razão da família casa todos os compromissos que nós temos na vida e ele falou não, você tem condições sim você tem a manhã livre pode aumentar essa carga horária então esse toque assim que eu acho importante também porque às vezes a gente se vitimiza um pouco e às vezes a gente tem condições de dar um pouco melhor agora o autoconhecimento ele é muito importante para decidir mesmo principalmente ali as horas véspera da prova e o dia da prova também eu usei técnicas de meditação em toda a minha preparação visualização justamente para me acalmar para ter certeza de que eu estava no caminho certo eu acho que isso é muito importante você está no seu melhor no seu 100% eu sabia que eu só estaria 100% no dia da prova se eu estivesse estudando até o último minuto dessa vez em outras vezes não mas dessa vez eu senti que era o necessário pelo pouco tempo de estudos então isso é fundamental é você perceber o que funciona para você e Luana pensando aí nessa sua preparação esse seu retorno a vida de concurseiro foi pouco tempo mas foi suficiente para você olhar para trás e apontar se houve erros que você considera que houve os acertos também que te levaram a essa aprovação as planilhas foram acertos sim as planilhas foram ótimas sim com certeza acho que a gente sempre pode aprender e melhorar com o tempo ali nas primeiras semanas eu realmente estava um pouco de corpo mole mas também eu entendo que era um período de adaptação eu estava mais de dois anos sem estudar então eu estava precisando pegar o ritmo novamente eu vejo que eu tive muito mais acertos dessa vez em pouco tempo do que em outras vezes que eu estudei dois anos às vezes para um concurso eu vejo que dessa vez eu tive mais meios e eu acho que isso graças a nossa internet que democratiza muito o estudo hoje em dia o estratégia que eu vou puxar saco mas porque realmente eu acho que o que a estratégia fez com o cursinho é algo fenomenal antigamente na época que eu estudava em 2006, 2007 não tinha YouTube não tinha Instagram então a gente só ficava sabendo assim ah, fulano passou parecia que aquilo era algo intangível você só iria alcançar com muito esforço abdicando de tudo na sua vida e hoje eu vejo que não é assim eu acho que tem muitas técnicas de estudo claro que como eu falei eu tive que abdicar de muitas coisas porque foram só três meses então isso é importante a gente ressaltar mas eu já tinha uma bagagem anterior então eu acho que tem como você estudar com leveza tem como você aprender técnicas de estudo tem muita coisa boa na internet gratuitamente isso que eu acho que a estratégia é muito bacana porque disponibiliza diversas aulas de forma gratuita para os mais variados cantos do Brasil e isso eu acho que é um diferencial enorme na preparação dos alunos hoje em dia dos concorceiros Ivana o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada de 90 dias até a aprovação e qual foi a sua principal motivação para nesses momentos de puxada de orelha do Nick você pensar refletir e falar não ele tem razão eu vou com tudo eu vou estudar de domingo a domingo porque eu acho que eu tenho chances mesmo sabendo de pessoas que vinham estudando há um ano dois anos então o que você acha que foi mais difícil qual foi a sua principal motivação o mais difícil mesmo é você manter a autoestima elevada é você pensar assim não estou fazendo isso por mim não é por ninguém então claro que a gente vai deixar de eventos de família a família vai cobrar vai vai dizer você abandonou a família mas é necessário então eu acho que essa é a parte mais difícil para mim pelo menos porque eu sou uma pessoa muito ligada a essas questões como eu disse de amigos família eu gosto de estar sempre no meio de todo mundo então o estudo ele é isolado você fica só você e o computador não tem como estar alguém ali do teu lado segurando a mãozinha não é assistir um filme né e eu acho que essa é a parte mais difícil é o isolamento social você aprender a dizer não e você se sentir bem com esse não graças a uma pessoa a minha terapeuta ela é muito boa nesses toques assim ela sempre me falou Luana você decidiu estudar não foi ninguém que fez essa escolha por você então se você fez essa escolha você tem que estar feliz com essa escolha e depois desse toque eu comecei a refletir muito sobre isso porque eu vejo quantas pessoas que não tem oportunidade de estar estudando como nós estamos tem muitas pessoas que estão em condições difíceis e às vezes não tem os melhores materiais para estudo às vezes não tem a melhor o melhor quarto a melhor sala para estudar mas estuda e consegue alcançar o objetivo então por que eu não vou conseguir não é mesmo e com relação a motivação eu gosto muito de usar uma técnica que eu aprendi no coaching em 2011 que é o quadro dos sonhos então nesse quadro eu colo todas as fotos e figuras do que eu quero para a minha vida no próximo ano e nos próximos cinco anos e por meio desse quadro estava lá a minha aprovação no TRF4 estava lá inclusive que eu viria dar entrevista aqui e as duas coisas se realizaram então eu acho que é muito importante você ter um objetivo certo e você ter ele bem à sua vista para você não esquecer o porquê que você fez essa escolha e eu escolhi voltar a estudar claro eu já tenho a minha estabilidade mas por um salário melhor por um status maior então são essas coisas que às vezes nos levam a estudar que a gente vai esquecendo no percurso então isso tem que estar bem claro sempre para você não esquecer o que te levou a iniciar os estudos Ana, para a gente finalizar essa entrevista o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos seja tendo 90 dias para estudar seja tendo aí um planejamento a médio prazo o que você aconselha para aquelas que também já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua olha, eu o meu conselho é acredita em você sabe que quando eu decidi voltar a estudar muitas vezes eu pensei olha, eu acho que eu não vou conseguir porque eu não tenho mais aquele pique que eu tinha quando eu tinha 20 anos mas isso é tudo coisa que a nossa cabeça inventa porque não quer sair do conforto então eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial tem que acreditar que é possível sim seja na condição que for porque às vezes uma condição ruim é o que vai te dar motivação para você estudar com garra com afinco chegar no seu objetivo e às vezes quem tem as melhores condições a gente vê isso muito em empresas familiares, não é mesmo? o pai constrói o avô construiu uma empresa um patrimônio e às vezes um filho e um neto acaba destruindo tudo porque não tinha aquela motivação não tinha pelo o que lutar então eu vejo que não importa as condições não importa o que às vezes a sua mente está dizendo nos momentos de dificuldade ou que às vezes um amigo um familiar vai falar nada disso é importante o mais importante é você ter a certeza dos seus objetivos onde você quer chegar quais os passos que você tem que dar para conseguir alcançar esse objetivo você ter tudo isso muito claro na sua mente até escrito e até num quadro dos sonhos que seja para que você não desista e alcance o seu objetivo final Ana, eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo a São Paulo para essa entrevista mais uma vez também parabéns pela conquista obrigada eu que agradeço o convite estou muito feliz de estar aqui foram vídeos como este que me incentivaram a continuar a minha preparação então eu estou muito feliz de poder ajudar que seja uma pessoa com esse vídeo e fica um lembrete do webinário que a Luana participou que já está disponível aqui no nosso canal do Youtube você também já sabe se quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e conferir outras entrevistas é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br um grande abraço e até a próxima tchau tchau